E aí pessoal, beleza? RimaSuloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Eu tô muito feliz de verdade, rumo aos 521 inscritos, obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho, e faça um top 15 ou até um top 20 MC que você mais gosta aqui do canal RimaSuloHD, tamo junto rapaziada, é nóis, então bora lá assistir os vídeos. E falo que não precisa ser melhor que alguém pra ser alguém, você entende o que eu quero dizer? Palavras parecidas, sinônimos diferentes, por isso agora eu vou matar você para o HCP potente, você não entende meu mano, na verdade daqui você vai direto com o Brau, eu te matei no berço do mundo e focando com um cordão umbilical. Vai te falar um bagulho, você falou um monte de parada, mas pra mim foi só barulho, você falou de bagulho de Brau, eu sou comum, você não vai me enterrar no berço do Brau, eu vou sair daqui e vou fumar um, você tá de dobeira, claro que eu ia começar a remar, 3, 2, 1, agui. Pro papapá, bom mano, olha só, do Natuim, bateu uma onda da loló, não mano, pelo contrário, eu tava dando atenção pras crianças, e você sonha, enquanto você tava falando pra eles que ia fumar uma maconha, você entende a diferença? Eu sou só um rabinho sem caixa, sou o Brau, espero que eu sou um mano que vende racionais. Eu falei de grão, eu falei a palavra que você falou, então você sabe meu mano, essa palavra aí foi você que se indagou, porque você tá ligado, meu mano, na parada, dá atenção pros caras depois que você mandar a sua rima improvisada, eu dou atenção a todo tempo, rimar já é dar uma atenção, se você não entendia isso, não escuta minha voz do beat, isso é comunhão, por isso que agora, meu mano, eu te corto pela metade, eu falei pra ela, não falei maconha, a pior mentira é a meia verdade. O problema de eu te dizer é porque você fala a palavra e algumas pessoas vão entender, outras pessoas não vão entender, é isso aí, é com criança e é assim que a gente tem que jogar, é a melhor forma deles aprender. Por isso que eu tô falando algumas, pra ver se essa criança me entende, você não tá vendo, eu tô dando uma aula, senta, estuda e vê se aprende, você não tá entendendo, eu tô entrando na sua mente, apenas algumas pessoas me entenderam, pra mim já é o suficiente, pra você já é o suficiente, não acaba contigo na... Então pessoal, deixa o like, ativa o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações, obrigado a todos de coração pelo apoio e pelo carinho, rapaziada, rumo aos 520 mil inscritos, qual o melhor round, qual o melhor flow, qual o melhor bate-volta, rapaziada, qual o conteúdo você mais gosta de assistir aqui no canal RimaSoloHD, obrigado de coração a todos, pelo apoio e pelo carinho, tamo junto, então bora lá continuar assistindo o vídeo. Toda hora que eu falava na minha vez, só foi do bagulho, meu mano, vai tomar, não sou, porra, fica falando do bagulho agora, você sabe que eu acabo com tu, não adianta ficar me encarando, meu mano, você sabe que eu não me ajoelho, fica falando no cara feio, se eu tivesse medo de cara feio, eu não me olhava no espelho, e o papai do caralho curi, ah, não gosto de menino, não pode falar porque não sei quem, mas tem pai, mãe, tio e vó, então deixa eu falar pra você, meu mano, ei, fala do diante de Deus, eles, o pai de cuida, eu cuide do diante. Então não fala na minha vez, já acabou, é, tô a contar, isso chama simétrica, se você não entender, eu vou te bater, deixa tua cara bonita, é estética, se você não tá compreendendo, eu te falo que você é um otário, eu não me elevo no espelho, o moral todo esse é preativo, ou o tio, eu te viro o ao contrário, Pra ver se você se entende Meu mano, massa ele, faz que não Esse é o pior sinal daquele que perdeu Sempre há genegação, ah não Eu não perdi, não tô entendendo Aqui nessa pista, cê falou que eu queria dar aula E depois cê falou que quem dá aula é dentista, explica É porque eu não gosto de dentista Eu não gosto de professor, eu não gosto de você Porque você chegou e me forjou, igual as polícia antes da roda Que chegou e me enquadrou, então vai te tomar no seu cúmure Eu falo o que eu fizer É isso mesmo, ô otário do caralho Sai igual o Michael Jackson, vai andando de ré Ó o menino que cai nervoso Agora é aqui, eu não tô entendendo, mano Por isso que agora eu te garanto que na batalha eu tô te esbancando Não tô entendendo, eu garanto que dentro da tua mente eu tô entrando Olha o argumento dele, o guri tá me forjando Depois como policial, você tava me comparando? Mano, tô te comparando com seu pai, com seu tio Mano, é assim que tem que te comparar, no bagulho de sangue Se eles são igual você, meu mano, então porra Tá ligado já de como é que é do bagulho guri, porra Eu acabo contigo e eu vou dominar nessas borras Tá conseguindo nem rivar, não tô entendendo Meu mano, senta no jadivan Falou do meu pai e do meu tio Mas se eu resolver falar do filho dele, aí ele vai chorar no Instagram Então eu já não vou falar do filho de ninguém, só do meu E eu vou te dar o headshot Tô falando do meu próprio filho, cês me entendeu? A partir de hoje o Johnny é o meu filhote Ah, soitado Tá ligado meu mano pra dar, vai tomar no cu Filhote vai ser mordido porque você vai aprender a nuclear um pitbull Você falou que falou do meu filho, meu mano Eu acho que eu não consigo pra gente tomar um cigarro Porque eu acho que esse vai ser seu último trago Meu mano, eu te mato em CNNC, trapada vent, bate um furacão, sai voando daqui Você vai vendo como é que eu chego Vai ficar abaixo dos meus prêmios E aí meu mano, cê sabe que eu sou a rua Fica se preocupando com a bunda dos outros Cê tem que tomar conta, é da sua Gol, 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 gol Tá falando, meu amigo, meu mano, sabe que você de moto Marcou, ele botou a premiação, cê queria o Pix na tua conta? Mentira Que esse dia eu nem fui, quem foi o Big Mike Já você tava lá aqui, babando ovo dele pro hype Minha bunda tá bem cuidada, aí eu vou virar líder do ranking Já a sua tá à venda, lá na praça do tanque Não tava com isso, você se fodeu Você tá ligado que nessa aqui, agora eu sou eu A bunda tá bem guardada no treme Aí eu tô vendo o segurança da sua mão do alvo e do ZN Não, e eu sou da rua Tá com inveja por quê? Quer que o Bob cuide da sua? Quer falar Isso mostra que eu admito que eu tô pra lá de Bagdad Não tem problema, doidão mostra eficiência Tu vai ver que mesmo embrasado, o Chile e o irmão não tem a referência Vou te explicando por quê Que eu tô pronto pro baque Eu tô pra lá de Bagdad, tipo uma joca A caneta eu comprei no Iraque Tava preparado, ô seu rapá Tipo o Major RD, nós tá passando de 60k Não entendeu, ô seu garoto 60k é a música do Major, vocês não entenderam a referência de novo? Entenderam a referência, mas agora eu tô na linha O Major é 60k, eu sou 20k Não entende a dele, entende a minha Porque eu tô falando da minha referência Minha rima tem eficiência É por isso que contra o chuleiro eu tô pra demonstrar toda a minha inteligência Você falou do Major, mas não importa, faz medo igual pomba Você comprou sua rima no Iraque, explica pra nós por que as rima não bomba A rima não bate, sabe que agora a manucia se fode Eu vim de R, não é GR6, mas as rima do J explode Por que que a minha rima não bomba, eu vou explicar pra esse babaca É porque eu não sou o JP, famoso Bumbum Granada Ele vai mandar só um E não importa porque pra mim você é um MC comum Eu não sou o Bumbum Granada Mano, eu já tô no hit Aqui eu nem moro no sul e nem vendo moeda O Paul é dinamite Não é dinamite, porque tu não é cruel Ainda bem que você não veio do sul Que se viesse do sul ia perder igual chamo el Caralho, hoje eu tô apurado Geral grita pro meu improvisado Muito bom, muito bom Gosto de rimar contigo Mas é que eu sou sujeito homem Eu garanto no meu nome Quando eu tô no microfone Você falou que eu não perco igual chamo el Eu tô no microfone Aproveita que veio pro rio Vai perder pra mim igual perder o mano Johnny Na verdade não, é no hip hop Eu não sou igual o Johnny, eu só quero o Ibope Admito mesmo e tu vai tomar um sacode Mesmo se eu perder pra tu ganha do brenos Garante o corte do Tik Tok Mesmo assim o Chile chega e rimar na roda Tá de casaco de verde, ô seu monge Você é ruim, consigo ver de longe Demorou, mas você tem que ver de longe E eu te ganho com a paciência de um monge Ele é diferente do papo reto Você é tão ruim que eu consigo ver de perto Não completou Na moral, Chile chega, na minha frente tu se esconde Eu disse realmente, tu é feio até de longe Calma, que minha rima é linda De longe você é feio, de perto mais feio ainda Só que calma, porque minha rima é linda Novamente eu tenho a calma de um monge De perto você é feio, de longe parece que tá de longe Errou, tu me escuta, toda hora tu é longe Tira o brenos, bota o Buda No improvisado, fica calmo no improvisado Sem maldade, põe Bang Bang Eu sou o Yung Buda, sou da Sound de Food Gang Aê, eu fizou na tua cara Mostrando como que eu te quebro, faço a Gimahara Ai, Yung Buda, pra mim tu é menino Enquanto o Yung tá vindo, o Chile é Yung indo Eu tô fora do sistema, não é o solar, é o sistema midiático Que acha que a gente toda hora tem que fazer isso de maneira prática Ou de um jeito tático Eu quero que se foda Todo mundo que tá falando que eu sou um coach Inclusive o que você disse agora Então sai correndo enquanto não dá tempo Se inspira no Yung Bud Eu corro mesmo, mas eu corro atrás do que eu quero E mim as coisas eu não tolero E pra chegar nos meus objetivos Eu atravesso o que tiver na minha frente Se necessário eu taco dois a zero No peito de quem falou que não é o Zé Rai Tu tá entendendo? Por isso que eu quero mais Eu sou o Horáculo Cê não vai aqui, eu sou o Zé Bolt E hoje minha corrida aqui vai ser seu obstáculo Cê pode me atravessar, eu tô dentro da travessia E por isso a linha do Slackline não é nada Cê pode me dar um dois a zero Se contentem ser o rei do Tio Laila Eu vou ser o rei na temporada, caralho Cê tá ligado? Eu não quero dois a zero Por isso eu levo a sério Não vai ter carinho porque não é pai e filho Isso aqui é uma disputa do caçulho e do mais velho Cê só esqueceu de falar quem é quem Idade genuína ou a sua sublinha Por isso eu falo pra você que eu achei muito foda Quando você usou um suporte de retilínea É essas coisas que te diferenciam dos outros Se você não entendeu, você vai é pro céu A batalha não é de pai e filho É de irmão contra irmão Mas isso nunca vai ser carinho e abel Nunca vai ser carinho e abel É essa a missão Obrigado de coração mesmo a todos Pelo apoio e pelo carinho, rapaziada Rumo aos 520 mil inscritos Deixe nos comentários top 5 ou top 15 MCs que você mais gosta Aqui do canal RimaSoloHD, rapaziada E deixe nos comentários o que eu preciso melhorar no conteúdo Qual batalha que você mais gosta E quais batalhas desconhecidas que você acha que merece reconhecimento Aqui no canal RimaSoloHD, rapaziada Obrigado de coração a todos Pelo apoio e pelo carinho Tamo junto É nóis Falou RimaSoloHD aqui